E olha, o programa Tela Política, na nossa plataforma de vídeos Tela 2, disponibiliza hoje mais dois episódios da temporada de entrevistas com prefeitos eleitos. O senhor é um dos prefeitos eleitos agora nessa eleição de 2020 aqui na região, um dos mais novos. E isso, de alguma forma, acaba deixando para quem está acostumado com figuras públicas mais velhas, fica aquele questionamento. O prefeito muito jovem tem essa competência, como o senhor lida com essa cobrança? Olha, eu costumo falar assim que são questão de prioridade e questão de buscar e conseguir algo diferente. O que a gente vê no cenário político hoje é a questão de renovação. A população quer ver algo novo, não só na idade, mas uma administração pautada no quê? No assistencialismo, no emprego, na saúde. E é o que a gente vai buscar no nosso governo. Há uma desconfiança do novo, tudo que chega novo, a pessoa fica com medo, às vezes. Mas pode ter certeza, a gente está entrando ali dentro do município para melhorar. Na questão de trabalho, uma cidade de poucos habitantes, de quatro e poucos habitantes. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom trabalho. E a população que tem que entender, elas que estão no poder. Prefeito, vereador, governador, deputado, não tem poder nenhum. É o povo que tem poder. O político, ele é funcionário do povo. Ele está ali para trabalhar pelo povo. O senhor foi vereador e eu sempre gosto de fazer o exercício da pessoa, fazer uma autocrítica e também fazer uma questão de empatia, se colocar no lugar do outro. O que o senhor fez com a antiga gestão, enquanto vereador, que o senhor não gostaria que fizessem com você agora, enquanto prefeito? Olha, eu sempre fui um vereador que foi bem de analisar os fatos. Quando tinha um projeto que eu não concordava, eu sempre subia na tribuna e explicava por que eu não era a favor daquele projeto. E eu sempre fiz isso. Se tiver algum vereador que segue a minha, a mesma linha que eu segui dentro da câmera, eu vou ficar muito contente. Porque, às vezes, quando eu falava, eu não estava criticando. Porque a gente tem que entender que você tem um buraco na rua. O vereador está ali fiscalizando. Ele viu, tirou uma foto, mandou para os responsáveis. Isso não é uma crítica. Isso daí é para você, da vez, o prefeito não viu, quem é responsável não viu. E ele vai lá fazer esse serviço que precisa para a população. E eu sempre fiz isso daí. E, às vezes, a administração atual levava como crítica os apoiadores. E não. Se tiver vereadores que venham fazer esse trabalho, são nove vereadores na nossa cidade, isso daí é um trabalho em conjunto. A gente vai estar recebendo isso daí e vai estar executando o que o vereador vem pedindo. Uma indicação, um projeto. Desde quando a gente tiver o orçamento para poder fazer esse projeto ser executado. Só lembrando, então, que é a temporada completa. Você vai acompanhar ao longo dos próximos dias em tela2.com.br. E aí